Eu não posso fazer exercícios com impacto. Essa é uma frase que eu escuto demais e existe um grande mito na volta dessa frase. O que é exercício com impacto? Exercício com impacto, eu vou conceituar, é exercício mal feito. Exercício com uma execução péssima, sem estar com o corpo preparado para executá-lo. Se você tem algum problema no joelho, como condromalácia, como algum tipo de lesão. Eu, por exemplo, tenho condromalácia patelar, que é um tipo de degeneração que tem atrás da cartilagem e atrás da patela, da parte redondinha do joelho. E os exercícios fazem com que essa degeneração fique parada. Então, o exercício certo, feito do jeito certo, você deve fazer. Por exemplo, você deve agachar se você tem um problema no joelho, desde que faça um agachamento do jeito certo. Ah, você tem hérnia de disco ou uma protusão discal, posso fazer exercício de impacto? Pode, desde que bem executado e bem feito. Você pode, muitas vezes, fazer exercícios que não têm impacto e gerar lesão. Sabia disso? Quando a gente conceitua o impacto, é exercício feito, bem feito ou é exercício mal feito? Exercício bem executado ou exercício mal executado? Eu tive centenas de alunos, quando eu dava aula só de personal trainer, que chegaram para mim com hérnia de disco, com problemas no joelho, que fizeram cirurgia no joelho. E eles treinaram o que tu não acredita, com exercícios difíceis, com carga, com exercícios considerados de impacto. Então, e nunca mais tiveram uma lesão na vida. Nunca mais tiveram absolutamente nada. E se tinham algum problema, o problema estagnou. O que importa é a execução, eu volto a falar. Então, dá uma olhadinha. Por exemplo, todos os exercícios que eu estou te mostrando aqui, eles só precisam ser bem executados. E isso é uma preocupação muito grande que eu tenho. Eu simplesmente não passo qualquer exercício para ti nas minhas redes sociais ou no meu programa de emagrecimento, barriga de sonho de oito semanas. Que é um programa online, que tu tem acesso online através de uma plataforma no bar de membros, com login e senha. Que tu tem nível iniciante, intermediário, avançado, diferentes níveis de dificuldade do exercício. E não só isso, né? Tem o plano de alimentação, tem a parte de apoio de uma comunidade fantástica. Tem médico falando, tem nutricionista falando. Enfim, não é só exercício. Ele te dá tudo o que tu precisa para chegar lá. Então, fica tranquila. Tu pode fazer exercício, mesmo que tu tenha alguma coisa no joelho, mesmo que tu tenha alguma coisa nas costas. Tu pode fazer exercício de impacto, considerado de impacto, desde que tu faça ele muito bem executado. E, claro, é importante que não esteja na fase aguda de uma lesão. O que eu quero dizer fase aguda de uma lesão? O médico tem que te liberar para treinar. Tem alguns médicos que são mais conservadores, que ainda não estão atualizados, eu diria. E não vem a importância de fazer exercício para manter e recuperar uma lesão. Até percebem, mas enfim, talvez eles tenham alguns receios. Mas vamos, vamos, linhas e linhas, né? Meus médicos todos são do esporte e eles recomendam o treino. Então, a partir do momento que tu tem a liberação médica, já passou de uma fase aguda de qualquer tipo de lesão, tu tá apta a fazer uma progressão de exercícios que te deixa preparada e pronta para ter uma otimização hormonal, que é o que vai fazer com que tu queime mais gordura, ganhe mais músculo, fique definida, elimine flacidez, né? Volte até o corpo que tu tinha antes da gravidez. Então, fica tranquila que tu pode treinar sim e não vai ter problema nenhum. Tá bom? Então, um beijo. Tchau.